Vamos lá, então, Contigo Aprendi, de Armando Manzanel. É linda essa música. Vai ter a tradução, a tradução que, meio errada, mas vai. É da caixinha. Igual da caixinha. Aqueles DVD, Gato Preto, é a Gato Preto, lembra? Arroba Gato Preto, tradução. Vamos lá. Mais de sete dias, a ser maiores, mis contadas alegrías. E a ser dichoso, eu contigo o aprendi. Contigo aprendi, a ver a luz do outro lado da luna. Contigo aprendi, que tu presencia, no la cambio por ninguna. Aprendi, que puede un beso, ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas, yo contigo las viví. Bonito, né? Contigo aprendi, que yo nací el día en que te conocí. Lindo, hein? Pô, tem que ser maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá.